Item 10, processo 48.500, 289, 2014 e 66. Pedidos de reconsideração interpostos pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres e pela Petróleo Brasileiro S.A. em face da resolução homologatória 2005 de 2015 que homologou o preço da parcela de transporte referente ao gás natural fornecido pela Companhia de Gás do Amazonas, a Amazonas, distribuidor de energia S.A. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 1811 de 2005, mediante ofício número 1486 do Ministério de Minas e Energia, fez um encaminhamento à ANEL do pedido da Eletrobras, numa carta de número 12719 de 2005, para a subrogação à CCC dos cursos de implantação do gasodudo do Urucu-Quari, Manaus. Em 25 de novembro de 2007, mediante ofício número 292, a SRG requereu a Petrobras que se manifestasse contra a subrogação do gasodudo e a Petrobras, por sua vez, mediante a carta número 37, respondeu que faria a solicitação da subrogação no momento oportuno. Em 18 de novembro de 2009, mediante carta número 37, a Petrobras encaminhou a composição do preço provisório do gás natural com a definição da parcela de transporte, até então desconhecida por não ter sido definida no respectivo contrato. Em 12 de novembro de 2009, mediante ofício 306, a SRG solicitou à ANP informações acerca do cálculo do preço referente ao gasodudo, com vista a subsidiar a subrogação do empreendimento à CCC, considerando o aumento do preço da parcela de transporte de R$ 3,19,00 por milhões de BTU para R$ 20,38,00 por milhões de BTU. Em 29 de novembro de 2010, mediante ofício, a ANP encaminhou a nota técnica número 6, que faz a análise do preço do transporte do gasodudo do Urucu-Quari em Manaus, concluindo pela alteração do valor proposto pela Petrobras. Em 26 de novembro de 2010, mediante ofício 466, a ANP encaminhou a nota técnica 13, que faz complementação à nota técnica número 6 do mesmo ano. Em 7 de novembro de 2011, mediante carta número 7, a Petrobras encaminhou complementação dos valores relacionados às parcela de custos do preço do gás natural. Em 22 de novembro de 2011, mediante nota técnica número 6, a ANP fez correções do valor da tarifa de transporte do gasodudo do Urucu-Quari em Manaus, a qual passou para R$ 12,314,00 por milhões de BTU com base em dezembro de 2009. Após continuadas contestações pela Petrobras, a ANP, mediante ofício 610, de 2015, encaminhou a nota técnica número 11 do mesmo ano e, posteriormente, emitiu o ofício 700, também de 2015, informando a ANEL sobre a tarifa de transporte aplicável ao gasodudo Urucu-Quari em Manaus, no valor de R$ 11,4867,00 por milhões de BTU, também com base de dezembro de 2009. Em 15 de novembro de 2015, mediante resolução homologatória de 2005, a ANEL homologou o preço da parcela de transporte referente ao gás natural fornecido pela Eletrobras, fornecido à Eletrobras, distribuidora Amazonas, no valor de R$ 11,4867,00 por milhões de BTU, base também toda de dezembro de 2009. Em 4 de janeiro de 2016, mediante carta sem número, a Petrobras encaminhou o pedido de reconsideração referente à decisão da ANEL proferida resolução 2005, para que revogue a citada resolução homologatória e não fixe limitação ou reembolsa a parcela de transporte de gás natural. Em 4 de janeiro de 2016, mediante carta também sem número, a BRAS encaminhou o pedido de reconsideração referente à decisão da ANEL proferida resolução homologatória de 2005, para que forme o seu próprio valor regulatório para a parcela de transporte de gás natural a despeito do valor calculado pela ANP. Em 25 de janeiro de 2016, mediante memorando 22 da assessoria, solicitou à SRG que faça análise sobre o pedido de reconsideração interna. Em 14 de janeiro de 2016, mediante despacho 643 NP, em retificação a tarifa anteriormente calculada, aprovou e homologou a tarifa de transporte aplicável ao gasoduto Urucu, com ali manuals, um valor de R$ 12,0371,00 por milhão de BTU, também com base de dezembro de 2009. Em 11 de janeiro de 2016, fui sorteado diretor e relator, é o relatório. Procuradoria. O recurso basicamente envolve a competência da ANEL para fixar os preços de transporte e combustível, quando destinado à geração de energia. É uma competência que, a meu ver, é eminentemente regulatória, envolve juízo técnico e discricionário, e, por isso, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria. E, nisso, cumpre registrar que os recursos protocolados pela Brás e Petrobras preenchem os supostos de admissibilidade. E a ANEL homologou o preço da parcela de transporte referente ao gás natural fornecido pela CIGAS, que é a companhia de gás do Amazonas, a Eletrobras Distribuidor Amazonas, no valor de R$ 11,4867,00 por milhão de BTO, referência de 2009, com base no cálculo feito pela ANP. Pela decisão proferida na resolução homologatória de 2005, de 2015, foi ainda instruído a Eletrobras, na condição de administradora da CCC, que fizesse a contabilização dos valores reembolsados, assim, do preço hora estabelecido. Em função disso, a Petrobras ia abraço protocolar e pedido de reconsideração antagônicos em seus termos. Enquanto a Petrobras solicitou a revogação da referida resolução homologatória e a não aplicação de qualquer limite de preço da parcela de transporte, a Brás sugeriu o oposto, que o limite seja estabelecido com base na convicção da ANEL, o que resultaria num valor inferior ao calculado pela ANP. Em vista ao pedido de reconsideração da Petrobras, além de ter solicitado a não aplicação de qualquer limite ao preço da parcela de transporte, pediu ainda que a ANEL suspenda os efeitos da citada resolução homologatória, até que a ANP profite a decisão definitiva sobre a tarifa de transporte no âmbito do GTA. E ainda, caso a tarifa decidida pela ANP seja diverso do valor constante da GSA, a ANEL considera os demais custos de comercialização. A Petrobras argumentou que as premissas adotadas pela ANEL para definição da parcela de transporte são equivocadas, porque há de se diferenciar a tarifa regulada de transporte, a qual se sujeita o GTA, do preço de transporte pactuado entre as partes do GSA. Alega que, para o cálculo da tarifa de transporte, a ANP utilizou a quantidade de 6,087 milhões de metros cúbicos por dia, esta superior ao volume de área do GSA. Em primeiro lugar, cabe o esclarecimento que a decisão proferida pela resolução homologatória de 2005 baseou-se num cálculo definitivo da ANP, o qual foi recentemente revisado em função do pedido da Petrobras. Além disso, cabe enfatizar que a homologação da parcela de transporte não se restringe ao limite para reembolso da CCC, mas constitui um valor arbitrado, o qual deve ser utilizado no respectivo contrato de fornecimento conforme o dispositivo da Lei nº 9427, que colacionei aqui o artigo 3º. Sobre a contestação à tarifa de transporte, A SRG entende que cabe à ANP a sua aprovação e homologação como definido no despacho da ANP 643, agora em 2016, sendo que os custos de comercialização eventualmente não cobertos pela referida tarifa devem ser igualmente apreciados pela ANP em instituição com atributos para tal. Assim, entendendo que não houve reconhecimento por parte da ANP dos custos alegados pela Petrobras quanto à comercialização do produto, considera adequada a tarifa de transporte publicada no citado despacho no valor de R$ 12,0371,00 por milhões de BTU base de 2009. Em vista ao pedido de reconsideração da prece, foi solicitado que a ANEL definisse o valor regulatório de transporte do gás natural, sem contudo observar o valor calculado pela ANP, uma vez que não houve a plena comprovação dos custos na construção do gasoduto. Solicitou ainda que, provisoriamente e para fim de reembolso pela CCC, seja considerado o valor de R$ 4,36,00 por milhões de BTU em vez dos R$ 11,4867,00 por milhões de BTU já homologado pela ANEL, e que seja definido um critério de atualização e remuneração da diferença recolhida a maior do consumidor. A Brasser argumenta que a ANEL possui competência legal para estabelecer o preço da parcela de transporte pela Lei nº 9427 e ainda delimitar os valores para fim de reembolso da CCC pela Lei nº 12.111, 2009. Observou que o Acordo do TCU 3.3.6, de 2004, pelo qual o Tribunal orientou a fixação do valor por par da ANEL com colaboração da ANP, não se submetida a essa. Expôs os termos do citado Acordo do TCU, o qual considera o contrato de fornecimento de gás natural e invada de legalidade por não ter definido previamente o preço do transporte. argumentou que a ANEL não pode acolher e produzir o valor apurado pela ANP em desconformidade com as ressalvas do PTSU e perpetuar os efeitos da ilegalidade no contrato do gás natural. Por fim, alegou ainda que os valores recolhidos indevidamente pelo consumidor devem ser devolvidos com a atualização da inflação e remuneração pela SELIC no período acrescido, de um prêmio que reflita o custo da captação dos consumidores brasileiros, uma vez que esse não tem acesso a recursos e a um custo tão baixo quanto o da SELIC. Em análise, considera que a ANP possui plena habilidade de delegação para tratar dos temas relacionados nos custos de transporte e comercialização de gás natural. Assim, não encarada em submissão, mas como tal disposto no inciso 7 do artigo 3º da Lei nº 9.427, a ANEL procedeu em articular com a ANP sobre a definição do preço da parceira de transporte de gás natural contratado pela Eletrobras e Distribuição Amazonas. Em que, pese a pendência da auditoria dos custos finais da construção do gasoduto, houve expressivos cortes pela ANP em rubris que não atenderam os critérios da agência, como taxa interna de retorno, a construção de determinado trecho do gasoduto servido a GLP e ao custo de gás de uso do sistema, resultando em uma tarifa inferior à requerida pela interessada. É importante frisar que, uma vez concluída a auditoria dos custos de implantação do gasoduto, o preço da parceira de transporte poderá ser reviso de forma a corrigir eventuais diferenças. Quanto à afirmação da ilegalidade apontada pela TCU, aponderam-se que o contrato de fornecimento do gás não foi, até o momento, suspenso, anulado ou revogado pelo Tribunal, o que faz necessário a continuidade do reembolso de custos de geração pela CCC, já que o gás continua sendo disponibilizado e utilizado para a geração de energia elétrica. E sobre os valores cobrados a maior em função da diferença entre o preço contratual e o preço aprovado para a parcela de transporte de gás natural, destaque-se que não há previsão legal para a remuneração e ou para o pagamento de monos, nem para os valores a serem pagos em atraso a beneficiar da CCC, nem para os valores a serem ressarcidos por isso, cabendo somente à correção do IPCA, tal como estabelecido na resolução normativa 427 de 2011. Finalizada a análise dos pedidos de recoseração, a SRG passou a examinar o despacho do NP 643, pelo qual a NP aprovou e homologou a tarifa de transporte aplicável ao gasoduto Turucu, Quari e Manaus, no valor de R$ 12,0371,00 por milhão de BTO, também em base de 2009. E esse valor foi originado em uma nova análise pela agência, em função das ponderações apresentadas pela Petrobras e substituiu o valor anteriormente calculado e publicado pela NEO na resolução homologatória 2005, de R$ 11,4867,00 por milhão de BTO. Assim, ainda que publicado pela NP e com caráter redundante, entende a SRG que é prudente a publicação da tarifa de transporte aplicável ao gasoduto Turucu, Quari e Manaus, também pela NEO, de forma a esgotar-se os questionamentos acerca da competência e definição do valor, seja em virtude de arbitramento para fins contratuais, seja em virtude de resguardar o reembolso da CCC com o que concorda. Então, diante do exposto e do que consta o processo em tela, eu voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela BRAS e pela Petrobras em face à resolução 2005-2015, para no médio negar o provimento, e pela fixação no limite para fins de reembolso da conta de consumo de combustível a CCC, para parceria de transporte do contrato de gás natural entre a Eletrobras e a Amazônia, de distribuição de energia e a CIGAS, o valor calculado de R$ 12,0371,00 por milhão de BTU, referente a dezembro de 2009, sem imposto, o qual deverá ser aplicado com as devidas correções desde o início do faturamento do referido contrato. E, além disso, determinar a Eletrobras na função de administradora da conta de consumo de combustível que faça a contabilização dos valores reembolsados acima do limite e hora definida e informe o resultado da ANEL em 60 dias. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Brás e pela Petróleo Brasileira, a C.A. Petrobras, em face da resolução homologatória 2005 de 2015, para no MET negar-lhes provimento. Também decidiu pela fixação de limite para fim de reembolso pela CCC na parcela de transporte do contrato de gás natural entre a Eletrobras e a Amazônia, distribuidora de energia e a Cigás, o valor calculado de R$ 12,0371, de reais por milhões de BTU. Esse valor referido a dezembro de 2009, sem impostos, o qual deverá ser aplicado com as devidas correções desde o início do faturamento do referido contrato e também por determinar a Eletrobras na função de administradora da CCC que faça a contabilização dos valores reembolsados acima do limite hora definido e informe o resultado em até 60 dias.